Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporte ao Brasil. O canal que traz para você aqui no YouTube vídeos sobre veículos, sobre transporte, sobre logística, todo dia útil. E você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo largando aquele joinha que ajuda demais o nosso trabalho. E olha, se você não for inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aí e ativa o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos. Tem vídeos sobre ônibus, sobre caminhões, sobre vans, picapes, até sobre o transporte ferroviário, o transporte marítimo e tudo que movimenta a vida da gente. Hoje a gente vai falar sobre uma novidade no mercado brasileiro. Para você que é comprador, que é fã de picapes, a Ford está trazendo a primeira picape híbrida do Brasil, que é a Maverick Hybrid. Você já viu aqui o nosso review sobre a Ford Maverick. A gente fez aí uma viagem, mostrou para vocês. Está aqui no card o vídeo para você dar uma olhadinha. E agora ela traz essa versão híbrida da Maverick, que tem uma autonomia absurda de mais de 800 km. E ela combina um motor movido a gasolina, ciclo Atkinson, e um motor a eletricidade, um motor elétrico, que é alimentado por uma bateria. Confere aí os detalhes dessa novidade do mercado de picapes aqui no Brasil. E você já viu aqui na TV Transporta Brasil e também no nosso portal, os materiais em vídeo e em texto das nossas avaliações sobre a picape Ford Maverick. Um veículo que combina a beleza e o conforto dos SUVs, com características de robustez, desempenho e funcionalidade das picapes. A versão que chegou primeiro ao Brasil foi a movida a gasolina. E agora a Ford surpreende o mercado com a primeira picape híbrida do Brasil, a Ford Maverick Hybrid. Essa picape, que chega ao nosso país a um preço de R$ 244.890, o mesmo preço da versão a gasolina, tem 3 anos de garantia do veículo inteiro e mais 8 anos de garantia da bateria. Ela traz a tecnologia híbrida para oferecer a performance com o máximo de economia. A Maverick Hybrid é equipada com o motor a gasolina de 2,5 litros ciclo Atkinson, que é bem diferente do ciclo Otto, porque ele prioriza a economia em detrimento da performance. E trabalha também com o motor elétrico de tração. Combinados, eles geram uma potência de 194 cavalos e um torque de até 210 Nm. A transmissão é automática do tipo ECVT, com uma marcha à frente e uma ré, com função de marcha reduzida, bem ao estilo dos carros elétricos. Ela está integrada ao motor de tração elétrico e também a um gerador. Os dois motores, o elétrico e o movido a gasolina, trabalham juntos ou de forma isolada no acionamento da tração dianteira. Essa seleção é feita de forma automática pela central eletrônica do veículo, que lê as condições da tocada para oferecer desempenho e rendimento em equilíbrio, de acordo com as necessidades da demanda pelo torque e a potência e o nível da bateria. Esse conjunto resulta, segundo a Ford, em um consumo médio de 13,6 km por litro na estrada e 15,7 km por litro na cidade, fazendo com que a Maverick híbrida tenha uma autonomia que ultrapassa os 800 km com seu tanque de gasolina de 57 litros de capacidade. Mas por que o consumo na cidade é menor que na estrada, hein? Justamente por causa da tecnologia híbrida. Graças ao motor elétrico e o freio regenerativo, quando a picape freia ou desacelera, a energia da frenagem é convertida em eletricidade, que fica armazenada na bateria. Falando da bateria, ela é um modelo de tração com tecnologia de íons de lítio, com capacidade de 1,1 kWh e potência máxima de 27 kW. Quando a picape está usando o motor a gasolina, o sistema trabalha para fazer a recarga da bateria, que está sempre pronta para despejar energia no modo elétrico e ajuda no torque e no impulsionamento do veículo. Com esse conjunto, a Maverick Hybrid é capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em 8,7 segundos, com uma perda pequena em relação à versão movida somente à gasolina, que acelera em até 7,2 segundos. Os itens de eletrônica, conforto e acabamento interno são os mesmos da versão à gasolina, que você já conheceu por aqui. Os bancos são em couro com acabamento premium, o espaço interno é amplo e a central multimídia com tela de 8 polegadas trabalha com diversos parâmetros com controle a um toque dos dedos no volante. O ar-condicionado dual zone é digital e pode ser acionado tanto pelos comandos em botões, quanto pela central eletrônica. A Maverick Hybrid tem cinco modos de condução diferentes, que ajustam automaticamente a sensibilidade do controle de tração e de estabilidade, do acelerador e também da direção, de acordo com cada situação de rodagem. Normal para as condições de rua e estrada O modo rebocar com maior torque para tracionar pequenos reboques de carga O modo escorregadio com ênfase no controle de tração em terrenos mais difíceis O modo eco que prioriza a economia e a eficiência energética E o modo esportivo para quem quer tirar o máximo de performance do veículo É uma ação pioneira da Ford que traz ao nosso mercado a primeira picape híbrida do Brasil que atende a diversos públicos, principalmente os compradores de SUVs que utilizam o veículo para longos trechos e priorizam o consumo e a autonomia E aí, curtiu? Espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou, deixa aquele joinha Muito obrigado por ter assistido até aqui E a gente se vê no próximo vídeo Mas, ó, não se esquece de seguir a gente aqui, ó Nas redes sociais do Transporta Brasil No arroba Transporta Brasil E de ler o nosso noticiário todo dia Aqui, ó, no transportabrasil.com.br Eu sou o Léo Doca e vejo você no próximo vídeo Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri